Documentos revelam que briga de casal quase comprometeu o dia D da Segunda Guerra Mundial. O professor Vito Soares explica como uma discussão de relacionamento quase estragou uma das operações mais importantes da história. Todos conhecemos histórias de brigas de casal tão catastróficas que levaram ao fim de namoros e casamentos de muitos anos. As famosas BRS gíria para discutir a relação são normalmente desconfortáveis e difíceis para os envolvidos e aqueles que estão em volta. No entanto, nenhuma discussão foi tão perigosa quanto a do casal João e Araceli Garcia, que quase acabaram com os planos do dia D, uma das operações mais importantes da Segunda Guerra Mundial, devido a uma briga. A história começa assim. João Pujol Garcia era um agente duplo espanhol, dos aliados com o pleno de nome Garbo. Ele fingiu ser um agente secreto para a Alemanha, quando, na verdade, estava espionando os alemães para os britânicos. Pujol talvez não imaginava, mas a carreira da espionagem se revelaria difícil para o seu casamento. Como ele era um espião, ele ficava pouco tempo em casa e a esposa dele estava tão revoltada que ameaçou entregar os planos para os alemães, explicou o historiador Vito Soares, o agente Gabo, tentando enganar os alemães sobre o dia D. Quase estragou todo o planejamento de um dos ataques mais importantes da Segunda Guerra Mundial, por causa de uma briga com sua esposa. Os motivos da briga Por ser esposa de um espião, Araceli e os dois filhos do casal precisavam ficar confinados em uma casa, na cidade de Londres, para que a família não fosse reconhecida e nenhuma informação sensível vazasse. Seu marido tinha a informação mais sensível de todas, o local de desembarque das tropas aliadas, que tentariam tomar a França de volta dos nazistas. O papel de Pujol, com o de nome Garbo, como era agente duplo, era tentar convencer os alemães de que o desembarque das tropas aliadas no dia D ocorreria na região de paz de Calais, na falsa operação Furtitude, e não na Normandia, onde ele realmente aconteceu. Porém, Araceli estava tão incomodada em seu confinamento, que ameaçou avazar o plano para os alemães. Então, Araceli ameaçou expor o segredo dos aliados, em junho de 1943, dizendo que iria até a Embaixada Espanhola em Londres, para revelar os detalhes do plano do dia D. Com saudades da Espanha, aborrecida com o exílio forçado e as ausências de seu marido, a condição que ela exigiu para se manter em segredo foi ter a possibilidade de visitar a sua mãe. Para resolver a crise, o agente Garbo propôs um plano dramático, que se tivesse falhado, teria arruinado sua vida matrimonial. A sugestão era que a esposa fosse informada que ele teria sido removido das operações, e por ter respondido com violência, ele teria sido preso. O agente chegou a ser vestido como presidiário e foi levado ao campo 020, sendo de interrogatórios para agentes nazistas capturados. O plano de Garbo, então, foi posto em prática. Araceli foi comunicada da prisão e foi levada vedada para visitar o marido. Após o encontro, ela foi convencida sobre a importância de apoiar o trabalho da espionagem exercido pelo marido. O major Eduard Kassen, conselheiro legal do MI5, disse a ela ter decidido libertar o seu marido, se ele pudesse continuar a missão. Ele lembrou a ela que não tinha tempo a perder com pessoas cansativas, e que se o nome dela fosse mencionado novamente, ele simplesmente ordenaria que ela fosse presa. O agente Garbo, então, continuou sua missão, que foi tão bem sucedida, que dois meses após o desembarque na Normandia, as forças nazistas ainda mantinha duas divisões de blindados e 19 de infantaria em paz de calais, esperando por uma invasão que nunca aconteceu. A confiança dos alemães em Garbo era tamanha que ele recebeu a Cruz de Ferro, mais alta condecoração militar do Terceiro Reich, concedida apenas após aprovação direta de Adolf Hitler. Do outro lado, o agente duplo recebeu a ordem do Império Britânico, tornando-se uma das poucas senão a única pessoa a receber as mais altas condecorações dos nazistas e dos britânicos. Dessa forma, João Pujol Garcia pôde ajudar a salvar a Europa do fascismo, mas não seu casamento. Temendo a perseguição de nazistas após a guerra, ele viajou para Angola e forjou a sua própria morte por malária em 1949 e se separou de Araceli. Depois se mudou para Venezuela, onde viveu um relativo anonimato, tocando uma livraria em uma loja de presentes. Lá se casou novamente e teve três filhos. Morreu em Caracas, em 1988, aos 76 anos. Gostou do vídeo? Dê um like. Se inscreva no canal e fiquem na paz de Deus.